A Covid-19 já levou quase meio milhão de brasileiros e deixou inúmeras pessoas com sequelas, sem condições de retomar a vida profissional. Por isso, em duas ações recentes, a Justiça do Trabalho considerou a Covid, doença ocupacional, o acidente de trabalho. Veja mais na reportagem de Gerrana Rodrigues. Na cidade mineira, Três Corações, a Justiça reconheceu como acidente de trabalho o caso de um motorista, que se contaminou durante longas viagens e morreu por complicações da Covid-19. As pessoas que saem para trabalhar ou que trabalham com outras pessoas são pessoas que se expõem mais. A segunda questão é que as empresas não tomaram as dúvidas precauções para minimizar a exposição, para minimizar os riscos de exposição. Então, isso é uma outra coisa importante também. Claro, nenhuma empresa vai conseguir minimizar 100%, eliminar 100% os riscos de exposição, mas é possível eliminar bastante. Em Poá, no estado de São Paulo, após seis trabalhadores dos Correios se infectarem, o sindicato da categoria entrou com uma ação civil pública contra os Correios e o juiz determinou que a empresa realizasse testes em todos os trabalhadores. O papel dos sindicatos também tem sido central para garantir o preenchimento da comunicação de acidente de trabalho. A CUT tem feito muito trabalho com os seus sindicatos, no sentido de que os sindicatos acompanham todo o procedimento de preenchimento de carte, cobrem das empresas cópia dessas cartas. Caso a empresa se recuse a fornecer essas cópias ou a preencher, o próprio sindicato pode preencher. No Brasil, já são quase 500 mil óbitos em decorrência do coronavírus. Muitos dos que morreram eram chefes de família e responsáveis pela renda da casa. Por isso, a importância da justiça reconhecer a covid como doença ocupacional ou um acidente de trabalho e garantir as indenizações. Quanto mais informação nós tivermos do trabalho desse trabalhador, da forma como ele trabalhava, do preenchimento da carta, é muito mais fácil você ganhar um processo judicial baseado nas informações que existem. O Ministério da Saúde não coletou as ocupações dos trabalhadores que tiveram coronavírus. Para entender as condições e riscos no trabalho presencial, uma rede de pesquisadores criou o dossiê Covid-19. Para preencher o formulário, basta entrar no site do Congresso Internacional do Trabalho. Quantas pessoas ainda ficarão com o problema? E isso compromete a capacidade de trabalho, compromete a qualidade de vida das pessoas também, dependendo do grau de sequela que permanecer. E o nosso sistema de saúde tem que estar preparado para isso, a nossa sociedade tem que estar preparada para isso, a Previdência Social também tem que estar preparada para isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.